Fala galera, tudo bem vocês? Aqui é o Ranzito Games Hoje é o primeiro vídeo do Play nas Férias Rola a vinheta! Pessoal, a primeira atividade do Segunda Criativa Vai ser fazer casas de papelão Já coloquei aqui algumas coisas Cada participante vai receber uma caixa de papelão e meia Deixa eu falar no pacote também? Fala aí Galera, minha casa vai ser colorida! Olha quem vai morar! Olha quem vai morar! Quem vai morar? Esse daqui! O Ud? Sim, o Ud vai morar lá dentro daquela casa! Então guarda o Ud aí pra mais tarde Ó, tem várias coisas aqui que você pode estar utilizando Pra deixar a sua casa muito style Pessoal, e uma novidade Quem vai escolher o ganhador de cada atividade De cada dia da semana Vão ser vocês Então hoje vão ter duas casas E vocês vão votar qual a mais bonita Pô galera, a minha vai ser a mais linda! Como estamos em situação de pandemia Estamos todos em casa e se preservando o máximo possível A gente vai fazer essas diversas atividades aí Pra estimular o pensamento, o raciocínio das crianças E vocês podem fazer em casa também O pessoal vai ser equipe Nether Contra equipe zumbi O pessoal, aqui vai ser a base E a gente vai cobrir com esse papel Pessoal, o clima tá tenso Aqui tá todo mundo concentrado Gente, eu tô apanhando aqui com essa fita Mas o competidor Cláudio não quer me ajudar Pessoal, eu já cortei aqui minha casinha Minha portinha, né? Papai, o papai já tá fazendo a minha Minha janela, né? Papai, isso é a janela? É, porque isso é a janela É a nossa casa, ela fura a mão Lá vem eles de novo Ó, mamãe, eu tô vendo, ó Ó, tá vendo, tem umas pindas ali Parabéns, tem que tá chovendo Essa pinda de chuva Choveu na minha casa Por que que é a porta da casa? Tá na casa Por que que é a porta da casa? Tá pro lugar errado, Cláudio? Lugar errado o quê? A porta da casa ali Por que tá no lugar errado? Tá no telhado? É Negativo, Fê, que é a casa de praia Top Você concorda, filho? Concordo nada Ficou estranho Ficou parado, não pode mexer, não Porque senão fica ruim Grava o pai ali Papai, eu tô te gravando Tá com o dedo bem lindo, tá bom? Mamãe Pessoal, o resultado dessa primeira tarefa está aqui, certo? Foram construída essas duas casas Foram construídas essas duas casas Casa de número 1 Ou casa de número 19, no caso, né? Ou a casa 2 Que é a de número 13, certo? E agora vai ser o seguinte Vocês que vão clicar no canal e deixar o joinha Vão fazer também a votação Pra nos dizer qual a casa que ficou melhor Presta atenção nos detalhes, nos acabamentos Ok? Daí em cima dessa votação Veremos qual vai ser a primeira equipe Que vai ganhar pontos Uau! Vão tacou! Foi a mais bonita E não se esquece de se inscrever no canal No!